Oi gente, olá meus amigos, eu sou Valmir Mendes, estou de volta aqui para mais um vídeo para vocês, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus, obrigado Senhor, obrigado meu Deus, obrigado você que está aqui comigo no canal, o canal sertanejo gospel e hoje o assunto está legal, muito legal mesmo, vou falar de mais uma dupla de sucesso em todo o Brasil e espero que você goste, mas antes porém quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha, o seu comentário aí, clica no sininho para você receber mais notificações e assim você estará nos ajudando, tá bem? Pois bem meus amigos, dando sequência aqui no nosso vídeo, hoje o assunto é sobre uma dupla querida em todo o Brasil, uma dupla de grandes sucessos, uma dupla também aí que tem vários CDs gravados, mas porém hoje eu vou falar aqui sobre essa dupla, mas com um pouco de tristeza no meu coração, porque no último dia 7 de maio deste ano, um deles nos deixou, foi morar com Deus, cumpriu a sua missão aqui na terra e hoje já está nos braços do pai, que eu vou falar da dupla Herdeiros do Reino e o Luiz nos deixou nesse dia 7 de maio e já está com o senhor, mas eu quero fazer aqui esta homenagem com esses três primeiros CDs deles, que foi um grande sucesso na carreira deles e como é sucesso até hoje, mas com o coração bastante entristecido assim, eu vou falar neste vídeo aqui e com a perca do Luiz, que era uma dupla que eu gostava demais também, eu sou muito fã dessa dupla e gosto demais dos Herdeiros do Reino e eles vieram aqui já num congresso na nossa cidade vizinha aqui, eu estive lá, é uma dupla alegre, uns homens de Deus mesmo, fizeram um trabalho abençoadíssimo e assim em todos os lugares que eles passaram, eles eram assim, dois grandes homens de Deus e o Robertão hoje aí segue a carreira aí, dando sequência na história deles, tenho certeza que Deus irá abençoá-lo e honrá-lo muito ainda nessa terra, o Luiz de missão cumprida hoje nos deixou e já foi morar com Deus, então vou falar sobre eles aqui para os irmãos que ainda não sabem, acredito que hoje já não é mais nenhuma novidade para todos os irmãos que conhecem a dupla, então o Luiz já está com Deus, mas vou falar dessa dupla aqui de seus três primeiros CDs, tá bom? Pois bem meus irmãos, é isso daí, contra a vontade de Deus não se questiona, contra o seu querer nenhum homem pode fazer nada, a gente como ser humano fica triste em algumas situações, mas Deus sabe o que faz seguindo aqui meus amigos, sem longa e sem demora para mais uma história dessa dupla aqui apresentando o seu primeiro lançamento, você pode conferir aí o CD na época LP ainda saiu, último aviso desta dupla aí, foi o CD lançado pela gravadora Estrela da Manhã eu acredito que neste primeiro CD a dupla já marcou a história deles com uma canção contida neste LP que a música Minha Paixão é Cristo, eu acredito que é o maior sucesso dessa dupla, é essa canção aí e tem abençoado muita gente, porque eu vejo também no YouTube aí muitas pessoas cantando, muitas pessoas falando, contando testemunho sobre essa música, é uma canção que eu acredito que abençoou muitas pessoas por esse Brasil afora então você pode conferir aí no YouTube, nas redes sociais, nas internets da vida o primeiro lançamento dessa dupla aí, lançado pela gravadora Estrela da Manhã pessoal, no ano de 1993, a dupla chegaram com mais um sucesso, mais um CD arrebentando com tudo foi um grande sucesso em todo o Brasil, tocava demais, inclusive o CD quase completo, para não dizer completo nas rádio Marumbi, tocava demais, na época era só rádio mesmo Marumbi e tocava demais essas canções aí, todo mundo passou a conhecer a dupla Herdeiros do Reino através deste LP aí ainda também saiu como LP, Grito de Alerta, confira aí o CD deles e a dupla passou a ser mais conhecida ainda em todo o Brasil também, sendo lançado pela gravadora Estrela da Manhã e foi um grande sucesso com a dupla Herdeiros do Reino, você também pode procurar aí, você vai encontrar o CD completo aí no YouTube vai encontrar as músicas aí, que são todas top, lindas demais e de grande sucesso nas vozes dessa dupla Luiz e Roberto, Herdeiros do Reino pessoal, em 1997 a dupla gravava o seu último LP, ainda também saiu como LP, hein e depois também fizeram o CD, gravaram o seu último disco pela gravadora Estrela da Manhã titulado aí ó, Vai ou Fica, foi um CD também que veio com tudo, a dupla acertando mais uma vez com um grande repertório, uma grande produção e lançaram esse CD aí Vai ou Fica que foi também uma explosão aí por todo o Brasil, tocou demais nas rádios Marumbi também o pessoal passou a conhecer todos através das rádios Marumbi na direção do nosso também saudoso e tão querido conhecidíssimo aí em todo o Brasil, território nacional é o Matheus Iensen é o responsável por muitos sucessos aí de muitos cantores por todo o nosso Brasil aí que muita gente não sabe foi descoberto pelo nosso irmão saudoso Matheus Iensen gente, depois destes três lançamentos aí pela gravadora Estrela da Manhã a dupla saiu da gravadora e passaram a gravar inclusive, este quarto álbum deles é o CD Ser ou Não Ser foi um lançamento independente posteriormente, eles passaram a gravar com outras gravadoras aí lançaram vários CDs ainda na carreira e são CDs de sucesso, CDs que trouxeram muito sucesso na história deles e depois eu sei que o último lançamento pela dupla é o CD Permaneça em Pé, gravado pela gravadora Almas para Cristo do pastor Hélio Afonso de Mello então foi o último álbum da dupla, Permaneça em Pé procura aí na internet, aí no Youtube que você vai encontrar toda a história dessa dupla beleza gente? isso aí é mais uma história pra vocês história de sucesso dos nossos cantores queridos aí de todo o Brasil, tá bom? então reforçando aqui, peço que você se inscreva no canal aí deixe o seu joinha, comentário, opine, fale aí dê a sua opinião que devo fazer de alguns cantores que você quer ouvir aqui que a gente vai procurar aí, dar uma pesquisada e falar também, tá bom? muito obrigado, Deus abençoe a todos até o próximo vídeo e aí